Nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar cabelos e itens grátis aqui no Roblox E a palavra do dia é cachorro Todo mundo que comentar vou tá dando um coraçãozinho O primeiro mapa é o ELF Up Este mapa bem aqui Então pessoal, clicando aqui na parte da música Você vai ver que vai aparecer uma tela com uma música tocando Basicamente você tem que escutar essa música pra ganhar esse chapéu Posso até deixar aqui embaixo pra vocês verem Vou deixar nesse cantinho aqui enquanto eu tô tocando a música Praticamente é isso Você tem que deixar essa música aqui tocando até finalizar São um total de 6 músicas Você tem que escutar 6 músicas pra tá ganhando esse chapéuzinho bem aqui É só isso pessoal, é muito fácil Não tem segredo nenhum Não tem muito o que a gente precisa tá fazendo mesmo O que eu recomendo é que você fique aí mesmo esperando E aí vai acabar esse tempo aqui pra você tá ganhando E outra coisa que você pode também tá fazendo enquanto tá rodando É usar aqui a parte da roleta Olhem só pessoal Essa roleta aqui é bem legal Você tem a chance de ficar aqui rodando Pra poder ganhar um desses tickets Que você pode depois tá usando Olha, eu consegui Large Money Reward E é bem legal, olha Eles vão vir tudo pra cá E pra você conseguir rodar a roleta Você precisa tá dando um likezinho no game E aí você consegue tá vindo aqui Pra poder tá conseguindo rodar ela E ela roda a cada uma hora E aí olha pessoal Enquanto eu tô fazendo aqui Essa parte já rodou aqui E já tá quase acabando a música Então você pode fazer o seguinte Deixa essa música bem aqui no cantinho E você pode ficar aqui jogando um jogo Vem aqui e fica brincando com o seu Tycoon Enquanto a música acaba Depois que acabar essa música Você tem que escutar mais 6 É só você ir passando aqui pro ladinho E vai escutando todas E aí quando acabar as 6 músicas Você vai tá ganhando o item Vamos agora para o Walmart Discover Então pessoal Vamos primeiramente clicar aqui Olha, nesse botãozinho azul E vamos vir aqui na parte do Limited GC Store Se você vir na parte dos novos Você vai conseguir ver os itens que estão disponíveis No caso, todos os inscritos soldados Significa que não estão disponíveis Mas tem esse cabelo aqui Que tá ainda disponível Tem 600 cópias E ele custa 50 mil moedas Olhem só pessoal Que bonitinho Ele pessoal Você só precisa coletar moedas Pra conseguir pegar ele E eu vou mostrar as formas Que você pode fazer isso A primeira é andando aqui nesse mapa Pra você conseguir tá coletando moedas É a forma mais básica E bem fácil Só que não é a melhor forma De conseguir moedas A melhor forma É tá jogando esses minigames Bem aqui Que você já deve conhecer Eu recomendo que você jogue Esse aqui Que é o hard Pessoal Que o hard Ele dá mais pontos Mas só pra vocês entenderem Eu vou tá vindo aqui Num que é o solo Já que eu tô sozinha aqui Vou colocar no easy Só pra vocês verem Basicamente pessoal É pra você ficar aqui pulando Você tem que pular E depois apertar o espaço Pra conseguir fazer ela voar E aí você vai coletando aqui Esses negocinhos Que vão te dar depois moedas Tá É basicamente isso Sempre que você finaliza Você ganha uma quantidade de moedas E é bem rapidinho Quando você chega aqui Nessa linha de chegada Significa que você já finalizou o minigame E que você vai ganhar suas moedas Então eu vou tá finalizando aqui Só pra vocês terem uma noção De quantas moedas você consegue ganhar Olhem só pessoal Eu finalizei E aqui você consegue ver A quantidade de XP e tal Que você consegue tá ganhando E olhem só Os XP também são muito úteis Pois você consegue tá vindo aqui No Discover Pass Reward E aqui você consegue pegar Um desses itens Clicando no E Olhem só pessoal Tem vários itens desbloqueados Eu tô quase chegando aqui Na próxima tier Que seria tier número 4 Que é essa da bem aqui E aí você vai desbloqueando eles Até chegar no final Que você pode também Tá ganhando esse cabelo E até mesmo outros itens Como esse Tá bom pessoal É só isso que você precisa fazer E lembrando pessoal Você não ganha moedas Jogando no solo Tem que ser uma aqui Em server público Tá bom Pra você conseguir Tá pegando moedas Lembrando Pra entrar no jogo Você tem que ter no mínimo E esse daqui é um mapa Basicamente ele é um mapa ali De hobby pessoal São vários hobbyzinhos Que tem bem aqui E você pode jogar qualquer um deles Mas esse não é o foco do jogo Nesse mapa pessoal Vai tá saindo dois cabelos novos Eles são bem parecidos E ele seria ali pra versão de Halloween No caso são esses dois cabelos Um que é na versão preto com rosa E outro que é ele com roxo É muito lindo mesmo Pessoal Esses cabelos São previstos Pra sair neste sábado Sim Qualquer pessoa Vai conseguir pegar Já que é final de semana E o mais legal deles Que eles sempre tem Bastante cópias Eu ainda não tenho A quantidade exata De quantas cópias vão sair Mas geralmente Eles colocam em média De duas mil cópias Tá bom E além disso pessoal Pra você conseguir pegar esses itens É bem tranquilo Você só precisa ficar no mapa Durante um determinado tempo Geralmente eles pedem Duas horas e meia Pra você ficar dentro do mapa Você pode até ficar e ficar Só que pessoal Você tem que tomar cuidado Pra não ficar saindo Toda hora do mapa Porque isso vai atrapalhar vocês Então fica aqui jogando Minigame Até conseguir chegar Nas duas horas E é por isso que tem Esse hobby bem daorinha Pra vocês estarem fazendo Se você não gosta de hobby Você pode ficar e ficar Tranquilamente Mas então pessoal É isso Comente aí Qual desses itens Foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Lembrando pessoal Que a partir de hoje Do dia que postou esse vídeo Vamos voltar agora A maratonar o canal Vamos ter vídeos Todos os dias Sim, vídeos todos os dias De segunda a segunda Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau